Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá nos stories do Instagram e aí eu seleciono as perguntas que mais se repetem ou as perguntas que eu olho e falo assim, cara, eu acho que muita gente deve ter essa dúvida. Traga suas perguntas aqui no YouTube e respondo. Não existe pergunta boba, não existe pergunta idiota, pergunta burra. A burrice é você permanecer com a dúvida. Então, se você tem alguma dúvida, vai lá, me segue no Instagram quando eu abrir essa caixinha de perguntas. Você me manda essa pergunta lá e aí pode ser que eu selecione ela pra responder aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá, a primeira pergunta que eu separei aqui foi É normal ter o prepúcio menor que a glândula do pênis? Quando masturba, o prepúcio não faz todo o sobe e desce. Sim, é normal. Não existe um padrão de tamanho nem de formato de pênis. Existem de vários formatos, de vários tamanhos. Em relação ao prepúcio, que é essa pele que cobre a cabeça do pênis ou a glândula, que no caso, quem fez a pergunta aqui, o prepúcio dele, a pele, não cobre a cabeça do pênis. Então, em relação a isso, é o seguinte, é mais uma questão funcional. Se você não sente nenhuma dor, nenhum sangramento, nenhum incômodo, pra ter relação sexual e nem pra você fazer a higiene do seu pênis, não tem problema nenhum a forma que a sua pele, que o seu prepúcio é. Ela pode ser maior, ela pode ser menor, ela pode ser no tamanho certo, entre aspas, no sentido de cobrir a cabeça e quando você puxar, a cabeça fica exposta. Não tem problema. A questão é se você tiver alguma dificuldade pra ter relação sexual ou pra você fazer a higiene. Então, seja você circuncidado, que é você ter feito a operação de fumose, ou você não ter feito, que algumas pessoas chamam de uncut, que é você não ter feito o corte dessa pele. Resumindo, com ou sem capuz, se você não sente dor, não tem sangramento, nenhum incômodo pra ter relação sexual e nem pra fazer a higiene do seu pênis, vai ser feliz que tá tudo certo com você. Mas, na dúvida, você procura um urologista, que é o médico que vai te diagnosticar ali. Ele pode te ajudar ali a te dar o diagnóstico, o tratamento. Enfim, ele é a pessoa que vai te ajudar. Segunda pergunta que eu separei foi, normal ter espinhas no pênis e no saco? Essa área do nosso corpo não é uma área propensa a ter nem espinha, cravo, esse tipo de coisa. Não é comum isso acontecer. E aí, o que que isso pode ser? Pode ser foliculite ou pode ser pelo encravado. O que que é o pelo encravado? A gente tem a nossa pele e aí o nosso pelo, ele nasce assim, né? Ele rompe a pele e ele sai. Pode ser que o pelo esteja nascendo pra dentro da pele. E aí, com o tempo, isso vai causar um incômodo, uma inflamação. E aí, pode ser que, história, você esprema e saia aquele pus, né? Fica aquela bolinha amarela. E na hora que você esprema, sai aquele pus amarelo e você esteja confundindo, achando que é uma espinha. Mas não, é um pelo encravado. E aí, o que que você pode fazer pra evitar isso? É esfoliar essa parte ali do teu corpo, porque vai ajudar a não ficar com os pelos encravados. E aí, pra isso, você pode usar aquelas buchas vegetais. E aí, você usa, fazendo movimentos circulares ali, não só na sua genital, mas no corpo inteiro. Às vezes, tem gente que tem pelo encravado, às vezes, nas costas, nas pernas, enfim. É só você usar essa bucha vegetal que vai te ajudar a não ficar com pelo encravado. Uma outra coisa que pode ser é uma DST, que é uma doença sexualmente transmissível. Pode ser que você esteja com alguma lesão ali e esteja confundindo, achando que é uma espinha e tal. E aí, nesse caso da DST, é interessante você procurar um médico, um dermatologista, um urologista, que ele vai diagnosticar e vai te ajudar nessa situação. A terceira pergunta que eu separei foi, Oi, tenho 17 anos e sempre quando acordo de manhã, eu acordo de pau duro. O que pode ser? Antes de responder essa pergunta é o seguinte, eu não sou nenhum profissional da saúde, então, pra responder essas perguntas mais ligadas à saúde, eu troco uma ideia com alguns amigos meus que são profissionais da saúde. Um estudante de medicina, uma dermatologista, uma fisioterapeuta e uma enfermeira. E aí eu troco uma ideia com essa galera, tiro os termos técnicos e aí gravo o vídeo aqui pra vocês. Eu sempre faço questão de falar sobre isso, porque a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente fala na internet. Então, tudo que eu vou falar aqui nos vídeos, eu pesquiso muito antes, porque, né, não quero ficar falando baboseira aqui na internet, beleza? Então, se você curte esse estilo de conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então, vamos lá. Sobre a ereção matinal, ela também é conhecida como turmescência peniana noturna. E ela não tem nenhum tipo de ligação com excitação, desejo sexual, com erótico. Não, não tem nada a ver com isso. Ela é um sinal de que os seus nervos estão funcionando corretamente, porque, durante a noite, o nosso sistema nervoso parasimpático, ele manda esse estímulo. Então, por isso que, às vezes, a gente acorda dessa forma. Isso é normal. E quando isso acontece com muita frequência, é como se o nosso pênis estivesse se exercitando, porque essa ereção matinal, ela ajuda a manter os tecidos do pênis macios e elásticos pra quando receber o fluxo sanguíneo. Então, isso é como se fosse esse exercício, essa manutenção. E aí, quando, de fato, você tiver um momento de excitação e tal, o pênis receber o estímulo do fluxo sanguíneo, ele vai ficar ereto e vai dar tudo certo. Então, é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo o exercício, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim. Me segue lá no Instagram pra você me mandar a tua pergunta. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!